Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para quê Maltratarmos o amor O amor Não se maltrata Não Para quê Se essa gente O que quer É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Morre Por coisas tão banais E o amor Morremos nós Morremos nós E ao morrer Então Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois Sem amor Estamos Estamos Morremos Nós Nós É um bom tipo Meu velho Que Que anda só E carregando Sua tristeza Infinita De tanto De tanto Seguir andando Eu estudo Desde longe Desde longe Porque Somos diferentes Ele Cresceu com os tempos Do respeito Do respeito Dos mais crentes Velho Meu querido Velho Agora Agora Já caminha Lento Como Perdoando o vento Eu Sou Teu sangue Meu velho Teu silêncio E teu tempo Seus olhos São tão serenos São tão serenos Sua Pergura É cansada Pela idade Foi vencido Mas Caminha a sua estrada Eu Vivo Os dias de hoje Em ti Em ti Um passado Lembra Só a dor E o sofrimento Tem sua história Sem tempo Velho Meu querido Velho 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 Meu querido velho, eu sou teu sangue, meu velho. Foi no último verão que me conheci. Então, o amor logo nasceu dentro de mim. Olhando o mar azul, bem junto a ti. Feliz até sonhei, mas o ano se passou. Só ilusão ficou, chorei. As lágrimas caindo sobre areia. Quente do verão, onde nós dois vivemos o amor. Porque fui voltar aqui, pra lembrar nosso amor. Música 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 Se nada pode dar, se nada pode dar, que é a húria de outro grande dolor. Loucura é revivir, inútil é sentir, um amor que já se foi. Por que volviste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que mais só estou. Que pensas tu que não sou, que crees que um dia vou pedir que não te alegres mais. Não tenho que pedir, nem sei o que pedir, se todo em deseo é paz. Que culpa tenho eu, se todo se perdiu, se tu quisiste assim. Então, que queres de mim, se até o vento que chorou, se foi por ti, não sei. Que culpa tenho hoje eu, se todo se perdiu. Se tu quisiste assim, então, que queres de mim, se até o vento que chorou, se foi por ti, não sei. Se tu quisiste assim, então, que queres de mim, se até o vento que chorou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus, amor Não podemos mais fingir A ilusão já terminou Agora tenho que partir Amor a Deus Pois assim será melhor Se hoje o céu escurecer Talvez um dia brilhe o sol Não sofras mais Pois amanhã O nosso pranto Terá fim E se disseres que por mim Vais esperar Sei que esta luz Que se apagou irá brilhar E voltarei Com todo o amor Que eu guardei Para te dar Verás então Que eu voltei Para ficar Por esta paz Que o teu amor Sempre me dá Sempre me dá Música 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 E voltarei Com todo o amor Que eu guardei Para te dar Verás então Verás então Verás então Que eu voltei Para ficar Por esta paz Que o teu amor Sempre me dá Sempre me dá Sempre me dá Música Música E voltarei Em teus braços Cairei As estrelas Brilharão E o nosso amor Renascerá Música E o nosso amor 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 É bom E o nosso amor E o nosso amor E o nosso amor E o nosso amor É bom E o nosso amor E o nosso amor É bom E o nosso amor É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando Sua tristeza infinita, de tanto seguir andando Eu o estudo desde longe, porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos, do respeito e dos mais crentes Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada Pela idade foi vencido, mas caminha a subestrada Eu vivo os dias de hoje, em ti um passado lembra Só a dor e o sofrimento, tem sua história sem tempo Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho, eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo Acabei de saber Eu sei lá se você Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá Se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor Aquele amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Se o azul Do céu Escurecer E alegria Na terra Ferecer Não Importa Querida Viverei Vem Do nosso amor Do nosso amor Se tu és O sol dos dias meus Se os meus beijos Sempre forem teus Não importa Querida Vida O amargor Das dores Desta Vida O amargor Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não Não Importa Os amigos Risos Crenças e castigos Quero apenas Te adorar Se o destino Se o destino Então nos separar Se o destino Se a morte A morte Te encontrar Não Importa Querida Querida Porque Eu morrerei Também Quando Enfim A vida Terminar E de um sonho Nada mais Isto Estar Num milagre Supremo Deus Pará No céu Te encontrar Se encontrar, quando enfim a vida terminar, e de um sonho nada mais restar, no milagre supremo, Deus para no céu te encontrar. Se encontrar, quando enfim a vida terminar, e de um sonho nada mais restar. Se encontrar, quando enfim a vida terminar, e de um sonho nada mais restar, e de um sonho nada mais restar, e de um sonho nada mais restar, e de um sonho nada mais restar. E outras, que a minha saudade faz lembrar, de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria, que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo, que me apareceu. Nas lembranças que eu trago na vida, você é a saudade, que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi de lembrar quantas vezes, eu tenho a vontade, sem nada perder. Você foi toda felicidade, você foi a maldade, que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos, e o maior dos enganos, que eu pude fazer. Nas lembranças que eu trago na vida, você é a saudade, que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Nas lembranças que eu gosto de ter. Quero cantarte, mulher, Minha é minha Team The rest. Minha Palsa de Minha Casa. Minha favorita, mulher me paz, minha sechs, minhapetto humanidade. Maria Helena, vem ouvir meu coração Na minha melodia ouço tua voz A mesma lua cheia a de esperar por nós Maria Helena, lembra o tempo que passou Maria Helena, meu amor, não se acabou Das flores que guardei, o mar secou Maria Helena, é essa mermena que murchou Das flores que guardei, o mar secou Maria Helena, é essa mermena que murchou Maria Helena, vem ouvir meu coração Maria Helena, vem ouvir meu coração Música Música Me está doliendo el alma, porque no estás conmigo Necesito de ti, de todo tu cariño Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia Estás lejos de mí, y la angustia me mata Yo no puedo pedir, que tú me quieras Ni ofrecer ni mentir, aunque pretenda Solo te puedo dar, la vida entera Y te puedo pedir, que me la quieras No pretendo decir, que nunca quise Ni pretendo indagar, cuanto has querido Solo quiero decir, que estoy tan triste Y el recuerdo de ti, me desespera Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia Estás lejos de mí, y la angustia me mata No pretendo decir, que nunca quise Ni pretendo indagar, cuanto has querido Solo quiero decir, que estoy tan triste Y el recuerdo de ti, me desespera Me está doliendo el alma, y en mi pecho se anida Una gran soledad, y una profunda herida Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia En que yo te ame Palabras son, igual a aquellas Que yo te dediquei Yo escribí, na fría areia O nome para amar O mar chegou Tudo apagou Palavras Levam ao mar Meu coração Praia distante Em meu perdido olhar Em meu perdido olhar Mais impostante Que a incertezza do mar Meu castelo de cariño Eu nem pude terminar Eu nem pude terminar Momentos meus Que foram teus Que foram teus Agora é recordar Meu coração Meu coração Paraia distante Em meu perdido olhar Meu coração Meu coração Mais impostante Que a incertezza do mar Meu coração Mais impostante Que a incertezza do mar Meu coração Mais impostante Momentos meus Que foram teus Que foram teus Agora é recordar Pouco a pouco Tudo foi Tudo foi nos conduzindo Sem querer Nós fomos indo Para a mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo Você foi me conhecendo E abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer Eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor Esse amor Que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar É diferente de querer E agora Pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco O que eu gosto De você Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer Nós fomos indo Para a mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a pouco Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer Eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor Que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar É diferente De querer E agora Pouco a pouco 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 É diferente de querer E agora, pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco O que eu gosto De você De que é feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais E abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe deu Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dar Se morto estou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Sonhar Mais um sonho impossível Lutar Quando é fácil ceder Vencer O inimigo invencível Negar Quando a regra é vender Sofrer A tortura implacável Romper Incabível prisão Voar No limite provável Tocar O inacessível Chão É minha lei É minha questão Virar este mundo Gravar Gravar este chão Não me importa Não me importa saber Por saber Por saber De aflição E o mundo Vai ver Uma flor Brotar Brotar Do impossível Chão Não me importa 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 Ser feliz Bem feliz Não me importa 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 Mas mesmo assim, foges de mim A sedução peces como eu sou, cantar em todo o mundo, muito o que te quer E quando é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias, mas te vi Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim, então, serei feliz Vem feliz Meu coração Meu coração Meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 São três palavras, somente min angustias e essas palavras são como me gusta a CIDADE NO BRASIL 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 Reclamas que te faltan mis caricias E dizes que não sou como o que fui Que meus beços já não apagam teus deseos E até me culpas que tenho outro querer Reclamas que compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Tu abandonaste pouco a pouco nosso nido Agora me dices que fui eu o que fracasé Queres deixarme? Eu não posso detenerte Segue a tua vida, eu te dou a liberdade Por o caminho te dirá a pretendida E nas caídas, o orgulho morirá Queres deixarme? Sufriré porque te quero Que tengas suerte, te deseo, sin rencor E se algum dia vienes a golpear a minha porta Puedes entrar aqui e te espera Mi perdão Queres dejarme? Sufriré porque te quero Porque te quero, que tengas suerte, te deseo, sin rencor E se algum dia vienes a golpear a minha porta Puedes entrar aqui e te espera Mi perdão Quero cantarte, mujer Mi mais bonita cantante, porque eres tu, mi querer Porque eres tu, mi querer, dueña de mi corazón Maria Helena, vem ouvir meu coração Maria Helena, vem ouvir meu coração Ouço tua voz A mesma lua cheia A de esperar por nós Maria Helena, vem ouvir meu coração Maria Helena, lembra o tempo que passou Maria Helena, o meu amor não se acabou Da flores que guardei Da flores que guardei Tu me assegou Maria Helena Maria Helena, comecei que murchou das flores que guardei uma segura Maria Helena a Isa verbena que murchou que murchou meu coração Música 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 Estou pensando em ti, lorando E fora o vento, como um lamento E ora comigo Estou pensando em ti, lorando Pois não consigo que já contigo Tudo acabou Estou pensando em ti, lorando E sei que afuera alguém me espera Mas que me importa Estou pensando em ti, lorando tanto Donde te encontres, debes sentir Lamentos de mi llanto Estou pensando em ti Estou pensando em ti, lorando tanto Donde te encontres, debes sentir Lamentos de mi llanto Estou pensando em ti, lorando tanto 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 Estava eu sonhando Estava eu sonhando Que tu não me querias Vida minha Porém logo, quando tu chegaste Saiu o sol Minha tristeza pagaste Quando disseste que eu era o dono do teu coração Por isso é que te adoro Por isso é que te adoro Sem ti Acordo e choro Vida minha 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 Seus olhos negros me querem mirar E se é meu a lâmpada De tua risa leve Que é como cantar Ela aqui está minha herida Todo, todo se olvida O dia que me queras A rosa que enganarla Se vestirá de fiesta Com seu melhor color Al viento as campanas Dirão que já eres minha E loca as pontas Se contarão Tu amor A noite que me queras Desde o azul do céu As estrelas celosas Nos mirarão passar E o raio misterioso Aranido em teu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que és Mi consuelo E o raio E o raio E o raio Esta é Esta é a última canção Que eu canto para ti Me cansar Me cansé De vivir esperando E pensando Em teu amor Se amanhã Me ves por la calle Acompanhado Compreenderás Compreenderás Que tu presencia Ya no me importa E te quero mais Pero tu Siempre te acordarás E tendrás que llorar Este amor Este amor Lo mejor de mi vida Nunca mais Lo tendrás E as lindas Canciones de amor Que eu te dediquei De coração Eu te lo juro Que nunca mais Que nunca mais Las oirás E mañana Esta triste canción Escucharás En la radio A tocar Oyearás Ese orgulho Maldito Que me hizo sufrir Y tanto llorar Quiero que sufras Y sientas por dentro El dolor del amor Entonces Sentirás Sentirás El valor El valor Del corazón Y sufrirás Al ver Que me voy Con otro amor Esta es Esta es La última canción Que yo canto Para ti Me cansé De vivir esperando Y pensando Y pensando En tu amor 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 E procura desvendar o meu segredo Oh, cigana do meu amor Mas, nunca diga sozinho que a ilusão me espera Igual o meu futuro Sou aquela por quem estou vivendo Sem à toa Tu dirás que a sorte Sem a má ou boa Para que ainda venha Consolar-me um dia A dor Siga lá Do meu amor Do meu amor No, já não devo pensar que te amei É preferível olvidar que sufrir No, no consigo que todo acabo Que este sueño de amor terminou Que a vida nos separou Sem querer Caminemos Talvez nos veremos Despois Esta é a ruta que estava marcada Sigo insistindo Sigo insistindo en tu amor Que se perdió en la nada E vivo caminando E vivo caminando Sin saber Dónde llegar Tal vez caminando La vida nos vuelva A juntar La vida nos vuelva A juntar No, no consigo No, no consigo que todo acabo Que este sueño de amor terminou Que la vida nos separou Sin querer Caminemos Caminemos Tal vez Nos veremos Después Después Que nos besamos Con el alma Y con la vida Te fuiste Por la noche De aquella despedida Y yo sentí que al irte Mi pecho sollozaba La confidencia triste De nuestro amor así Somos Un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse Para olvidarse Del mundo De Dios Y de todo Somos En nuestra quimera Doliente Y querida Dos ocas Que el viento Un mundo Un mundo El honor Y hoy Somos Dos seres en uno Que amados se mueren Para guardar Para guardar en secreto Lo mucho que quiere Pero ¿Qué importa la vida Con esta separación Somos Somos Dos gotas de llanto Que amados Que amados se mueren En una canción Que amados se mueren En una canción Orea 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 Oreo Orea 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 Audio Jungle 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 Audiojungle 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti